Essa novinha que tá na bolanda, gosta de fazer o dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Essa é a peraia do sacriado, gosta de fazer o dia Essa novinha que tá na bolanda, gosta de fazer o dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fica tentando em cima da piraca, vinte e patora pro dia Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Tá pra ser frutada com a terra e de novo só em ferro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Aagaio final do caos, leva a ser a tabareira Se lhe acata consigo, ela tem bala, soltura de balan. Se lhe acata consigo, ela tem bala, soltura de balan. E a verdade é que se passa a virar, e diga para o lado de. Puta de espada virada, vbala ainda com o rapotinho É falar pra mim que é vb, vb, você tá de sacana Vbj, vb, 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 falou do whatsapp É falar pra mim disfar, não tá fácil, ela esqueceu É falar pra mim que é vb, vb, você tá de sacana Vb, 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 fb, falou do whatsapp 3 mas só puta pobre Selecada com símtona briga mas só puta pobre Acredita no caô, ela vai ser fabadeiro Fogo, fogo, fogo no poder Fogo, fogo, topo no futeiro Tá pra ser frutado, a terra é tudo bom e medo Fogo, fogo, topo no futeiro Fogo, fogo, topo no futeiro Tá terminado o caos, ela tá nessa parede Você é dançada, você mora, você mora, você mora, você mora, você mora, você mora Fogo, 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 fog Maravilha Fogo, fogo, fogo no futeiro Fogo, fogo, fogo no futeiro Cava-se e frutade a terra e tudo pode ser Fogo, fogo, fogo no futeiro Fogo, fogo no futeiro Aquele dia do caô, leva-se e abalhe-se Fogo, fogo no futeiro E fala pra mim que é vingente, você tá de sacada Vingente, 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 mulher do WhatsApp E fala pra mim que é vingente, você tá de sacada Vingente, 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 mulher do WhatsApp Vingente, 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 mulher do WhatsApp Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Vigê 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 Do legal do WhatsApp É falta pra mim de santa A soluvela esqueceu É falta pra nade de santa A soluvela esqueceu Pala pra mim que é Vigê Você tá de sapra Vigê 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 Do legal do WhatsApp 24 horas por dia É o que é que tá pegando pra cria, só tá tipo de odia Tá cara minha, que tá na bolada, só tá tipo de odia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Vem cá, de trás em cima da pirata, vim se apagarrar pro dia Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Atenção do pai mesmo Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Atenção do caou Fogo, fogo no puteiro Fácil, ela esqueceu Fácil, ela esqueceu Fala pra mim que é VG Você tá de safar VG, 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 VG Fudei com o WhatsApp Essa novinha que tá na volada Boa tarde fazer hoje Fica tentando em cima da piraca Fica agora por dia Fica tentando em cima da piraca Fica agora por dia Fica tentando em cima da piraca 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 Faz bagunça do cavaleiro, hoje ela tá no vento da pente, faz bagunça do caralho Vaquedina no caô, ela é pra ser tabadeiro Vaquedina no caô, ela é pra ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo do poteiro Fogo, fogo, fogo do poteiro A barra se frutada, a quente é tudo bom e mesmo Fogo, fogo, fogo do poteiro Fogo, fogo, fogo do poteiro A que vida me causa de ela viajar essa maneira E Scantin infus E Fala pra mim que é VG, você eu tou de sacanagem VG, 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 do Neugal do WhatsApp E Fata planete santa, passo pra ela esqueci É pra dar pra dar de santa fácil, ela esqueceu Fala pra mim que é VG, você é sorte só pra dar VG, 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 fudeu com o Whatsapp É pra dar pra dar de santa, vou fazer muita coisa Fogo, fogo, fogo do futeiro Fogo, fogo, fogo do futeiro Fogo, fogo do futeiro Atenida do caô, ela nasce essa maneira Fogo, fogo, fogo do futeiro Fogo, fogo do futeiro Fogo, fogo do futeiro É falar pra mim que é vingente, você tá de sacada Vigê, 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 fuleiro do WhatsApp É fata, planeta, santa, faço, ela esqueceu É fata, planeta, santa, faço, ela esqueceu Vem falar pra mim que é vigê, você tá de sapada Vigê, 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 fuleiro do WhatsApp Vigê, 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 vigê Fogo, fogo, fogo no puteiro 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 Ela esqueceu de me falar pra mim que é VG Você tá de safada, VG, 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 VG Fudeu, vou doar, quer saber Essa novinha que tá na Holanda Boaça de fazer hoje Vem cá, tentando em cima da piraca Fico agora, fude Vem cá, tentando em cima da piraca Fico agora, fude Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you're living in the past That has no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tu sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tu sabes, hey, there's no way, no Y tu sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tu sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you're living in the past That I have to stop loving, yeah I don't need ya, I don't need ya, no Y tu sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tu sabes, hey, there's no way, no Y tu sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tu sabes, hey, there's no way, 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 no Fala pra mim que é vingente, você tá de sacada Vingente, 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 mulher do alto alto Fala pra mim que é vingente, você tá de sacada Vingente, 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 mulher do alto alto Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer hoje Vem cá, cestando em cima da piraca, vim pra dorar por dia Vem cá, cestando em cima da piraca, vim pra dorar por dia Essa é a piraia do barco de alto, gosta de fazer hoje Vem cá, cestando em cima da piraca, vim pra dorar por dia Essa é a piraia do barco de alto, gosta de fazer hoje Acredita no caô, ela quer ser pavadeiro Acredita no caô, ela quer ser pavadeiro Fogo, fogo, fogo no futeiro Fogo, fogo, fogo no futeiro Acredita no caô, ela quer ser pavadeiro Essa é a piraia do barco de alto, gosta de fazer hoje Essa é a piraia do barco de alto, gosta de fazer hoje Fogo, fogo, fogo no futeiro Fogo, fogo no futeiro Amém. 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 Amém.